Lideranças municipais e servidores do Céu das Artes participaram da cerimônia. Após o hasteamento das bandeiras, teve muitas atividades como a apresentação da música Paródia com Letra Especial. Teve também a apresentação de hip-hop e dança ensinada nas atividades do Céu das Artes. Muitos vestidos a caráter com temas da Semana da Pátria. E tudo terminou em dança, com a participação especialmente dos idosos que frequentam o Céu das Artes.